O papel da comunicação institucional no processo de divulgação científica, os dilemas e os desafios da comunicação em instituições de ensino superior e pesquisa foram debatidos no simpósio organizado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unicamp, com o tema Comunicação, Universidade e Sociedade. Essa é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação da Unicamp, no sentido de promover a discussão e o debate sobre esse processo de comunicação entre a universidade e a sociedade. Nós consideramos que esse é um tema significativo, é importante, porque as universidades, em especial as universidades públicas e institutos de pesquisa, detêm um grande volume de informação, informação de interesse público, no que diz respeito à produção científica. Então, é muito importante que essas instituições colaborem com essa divulgação, levando para a sociedade essas informações, para que a sociedade também possa ter um posicionamento frente a essas instituições e, sobretudo, a sociedade como um todo. A crise hoje está em todas as instituições, ela está presente em todos os momentos. A própria sociedade hoje, a tecnologia, principalmente com a presença da internet, faz com que a todo momento as instituições tenham que dar explicações, elas tenham que dialogar com seus públicos, elas tenham que negociar e elas sofrem pressões que fazem com que a gente tenha uma certa instabilidade a cada situação. Então, a instituição tem que estar preparada para enfrentar crises de seus variados tamanhos. Isso significa, por exemplo, ter uma estrutura de comunicação adequada, ela ter diálogo com seus stakeholders, com seus públicos, com a sociedade, ela ser transparente, ela ter organização nas informações, para que ela possa dar respostas rápidas e fazer com que eventuais dificuldades que elas tenham sejam minimizadas e que ela possa seguir em frente com a maior naturalidade possível, mesmo em situações estressantes, situações difíceis, situações complexas. A ciência, ela é um tema fascinante. Então, ela é notícia, ela vira notícia em qualquer época do mundo, seja no século XIX, XX ou XXI, porque ela mexe com uma coisa do ser humano, que é a curiosidade. Então, qualquer editor de jornal, hoje em dia, tem um super interesse na ciência, nas pesquisas científicas, e esse ano nós vivemos particularmente um ano excepcional para as pesquisas, por quê? Por questões de saúde. Nós enfrentamos um momento muito difícil de zika, microcefalia, dengue. Então, eu acho que a ciência vira notícia quando tem um factual fortíssimo como esse desse ano. Aí a ciência é muito importante, porque as pessoas têm um problema e elas estão procurando alguém que as ajude, no caso, os cientistas. O porta-voz, ele é o representante institucional. Ele agrega todas as virtudes e todos os defeitos da instituição que ele representa. Então, o papel dele é fundamental na hora de você apresentar uma mensagem e de agregar credibilidade para a instituição. Portanto, ele precisa estar perfeitamente preparado para que a mensagem não seja alcançada por todos os ruídos naturais que acontecem quando você emite. Ele, a pessoa dele, a fala dele, a cara dele é uma representação daquela organização que ele pertence. Portanto, é essencial ele estar preparado e não ser um porta-voz que fala por si mesmo. É muito comum as pessoas terem, na minha opinião, eu acho, eu penso que porta-voz não é uma pessoa. Porta-voz é uma coisa. Eu costumo dizer que ele é um objeto da comunicação. E a partir do momento que ele não se pessoaliza, ele consegue transferir maior credibilidade à organização que ele representa. Não há momento mais oportuno para um evento como esse do que aquele em que estamos, na Unicamp, implantando efetivamente a Secretaria de Comunicação. Como proposto pela política aprovada pelo Conselho Universitário, uma comunicação integrada com todos os atores trabalhando em conjunto e a participação da Unicamp em todas as mídias, atualizando o setor de comunicação da Unicamp e permitindo que tenhamos mais chance de efetivamente passar à sociedade, às pessoas, o entendimento de qual o papel da universidade e como o trabalho que ela faz se reverte em benefício dessas pessoas. Legenda Adriana Zanotto